Vamos para o lote número 2, senhores. Lote número 2, nós temos uma Renault Captur. Ano 2018, modelo 2019. Tem oferta no valor de 49.500. 49.500 e quanto mais, senhores, eu tenho 49.500. 49.500, senhores, eu tenho Renault Captur. Tem agora 50.000. 50.000 e quanto mais, senhores, eu tenho 50.000, eu tenho 50.500. 50.500 e quanto mais, senhores, eu tenho 50.500. 50.500, senhores, eu tenho Renault Captur. Ano 2018, modelo 2019. 50.500, senhores, eu tenho agora 51.000. 51.000 e quanto mais, senhores, eu tenho 51.000. 51, 51, 51.000. 51.000, senhores, eu tenho nessa possibilidade um pouquinho mais. Eu tenho agora 51.500. 51.500 e quanto mais, eu tenho 51.500. 51.500, senhores, eu tenho Renault Captur. Ano 2018, modelo 2019. 51.500, senhores, eu tenho e vou pegar oferta condicional. Alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, senhores, eu vou pegar uma oferta condicional no valor de 51.500. É Renault Captur. Ano 2018, modelo 2019. Senhores, eu lote número 2. Eu tenho agora oferta de 52.000. 52.000 e quanto mais, senhores, eu tenho 52.000. 52.000, senhores, eu tenho e ainda preciso abrir um pouco mais. 52.000, senhores, eu tenho e vou pegar oferta condicional. Alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, senhores, eu vou pegar uma oferta condicional no valor de 52.000. Renault Captur. Ano 2018, modelo 2019. 52.000 condicional, senhores. Alguém mais? Pode encerrar, pegando oferta condicional de 52.000. Vamos para o lote número 8. Nós temos um Hyundai Azera, Renault 2008, modelo 2009. Tem oferta no valor de 16.000? 16.000 e quanto mais, senhores, eu tenho 16.000? 16, 16, 16. 16.000 e quanto mais, senhores, eu tenho 16.000? 16.000, senhores, eu tenho e Hyundai Azera. Renault 2008, modelo 2009. 16.000, senhores, eu tenho e preciso virar um pouquinho mais. 16.000, senhores, eu tenho e vou pegar oferta condicional, senhores. Alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, senhores, eu vou pegar uma oferta condicional no valor de 16.000. R Hyundai Azera, Renault 2008, modelo 2009. 16.000, senhores, alguém mais tem interesse? Pode encerrar, pegando oferta condicional no valor de 16.000. Na sequência do lote número 30, o Renault 1, Logan 2017, modelo 2018, Renault Logan, lote 30. Tem um inicial nesse Logan para 23.700. 23.700 no Renault Logan 2017, modelo 2018. Tem uma oferta para 23.700. 23.700 eu tenho pelo Logan e preciso evoluir pouca coisa a mais para liberar esse veículo para venda. 23.700 tem alguma oferta, mas ainda é condicional. Alguém mais se interessa no Logan? Alguma oferta superior a 23.700 do lote número 30? 23.700. Condicional. Próximo lote é o 36.000, um Hyundai, um HB20X, 1.6, 13.14, HB20. Lote 36.000. Tem uma oferta inicial no HB20 para 28.000. 28.000 reais pelo HB20X, 1.6, eu tenho 29.700. 29.700. 29.700 eu tenho pelo HB20 e preciso evoluir mais. 29.700, 29.700. 29.700 eu tenho 30.200. 30.200. 30.200 eu tenho uma oferta no HB20X, loja 36, eu tenho uma oferta para 30.200 e preciso evoluir mais. 30.200, 30.200. 30.200 eu tenho pelo HB20, mas ainda é condicional. 30.200 eu tenho uma oferta nesse Hyundai, 30.700. 30.700, 30.700 pelo HB20X, loja 36, eu tenho uma oferta para 30.700 e preciso de pouca coisa a mais para liberar para a venda. 30.700 no HB20. Alguém mais tem interesse em fazer um lance superior? 31.200. 31.200 no online eu tenho 31.200. 31.200, 31.200. 31.200, 700. 31.700. 31.700 pelo lote 36, eu tenho 31.700 e preciso de pouca coisa a mais. 31.700 é o lance no HB20X. Alguém mais? 31.700. Pode encerrar, pode ser condicional. 31.700, condicional. Sequência do lote 57 é Citroën C4, 10.11. 12.600 pelo Citroën C4, lote 57. 12.600 pelo Citroën, eu tenho alguma oferta a 12.600. 12.600 pelo Citroën C4, 10.11, um veículo completo. Mar, vidro de direção, câmbio automático. É o lote 57 do nosso leilão. Eu tenho uma oferta de 12.600 e preciso de pouca coisa a mais para liberar para a venda. 12.600, eu tenho alguma oferta e preciso de evoluir pouca coisa a mais. 12.600. Alguém mais tem 13 nesse Citroën? Algum lance superior a 12.600 do lote 57? 12.600. Condicional. Próximo lote é o 63, é a Volkswagen Amarok SE. 2012, modelo 2013. Amarok, lote 63. Vou iniciar nessa Amarok com ofertas para 51 mil. 51 mil reais do Volkswagen Amarok SE. 2012, modelo 2013. É o lote 63, empregão. Eu tenho uma oferta nessa Amarok para 51 mil reais. 51 na Amarok eu tenho alguma oferta e preciso subir ainda mais para poder vender o lote 63. 51, 51, 51. 51 mil reais pelo Volkswagen Amarok. Alguém tem interesse na Amarok? 52. 52 mil. 52 mil reais da Amarok eu tenho agora pelo lote 63 uma oferta para 52. 52, 52, 52. 52 mil reais da Amarok eu tenho alguma oferta e preciso evoluir mais. 53, 53 mil, 53 mil reais da Amarok eu tenho alguma oferta e preciso evoluir pouca coisa a mais para liberar para a venda. 53, eu tenho alguma oferta, mas ainda é condicional. Alguém mais tem interesse pelo lote 63? Alguma oferta superior a 53 mil reais da Amarok? 53 mil reais. Condicional. Próximo lote 127 é a Honda Civic LXS Flex, ano de 2008. Civic, lote 127. 18.300 eu inicio no Civic. 18.300 pelo Honda Civic LXS. O modelo 2008 é o lote 127, eu tenho 18.800. 18.800. 18.800 pelo Honda Civic LXS Flex. Ano do modelo 2008 é o lote 127, nosso leilão. Eu tenho 18.800 nesse Honda Civic e preciso evoluir mais. 18.800, 18.800. 18.800 é Honda Civic por 19.300. 19.300. 19.300 pelo lote 127 eu tenho 19.300 e preciso evoluir pouca coisa a mais para liberar para a venda o Civic. 19.300 eu tenho alguma oferta e preciso de pouca coisa a mais. Alguém se interessa no lote 127, algum lote superior a 19.300? Pode encerrar. Pode ser condicional 19.300, está próximo? Pode ser condicional? 19.300, condicional. Vamos para o lote número 143. Nós temos um Kia Sorento, ano de 2011, modelo de 2012. Kia Sorento, senhores. Quanto começamos por ela, eu posso pegar ofertas superiores a 34.000. Aceitando ofertas superiores a 34.000, senhores. Kia Sorento EX, ano de 2011, modelo de 2012. Sorento, senhores, eu posso pegar ofertas superiores a 34.000 por ela, senhores. Alguém se interessa? Ofertas superiores a 34.000. 34.000 é Kia Sorento, ano de 2011, modelo de 2012. 2012, eu posso pegar ofertas superiores a 34.000 por ela, senhores. Alguém tem interesse? Ofertas superiores a 34.000. Estou retornando a pregão, senhores. Atenção, retornando a pregão. O lote número 143. Lote número 143, nós temos um Kia Sorento, ano de 2011, modelo de 2012. Tem oferta no valor de 34.500, condicional por essa Sorento, senhores. Alguém mais tem interesse? Ofertas superiores a 34.500 para essa Kia Sorento. Alguém mais se interessa? Pode encerrar, então, pegando oferta condicional de 34.500. E aí E aí E aí E aí